Música Vamos lá meus queridos e maravilhosos alunos para mais uma aula aqui com o professor Juvan de contabilidade geral O que nós vamos ver agora? Demostrações contábeis meus amados alunos Vamos focar aqui meu querido, vamos focar, vamos focar no assunto Certo, vamos focar no assunto meus queridos Demonstrações contábeis, certo? Vamos lá, demonstrações contábeis O que seria essas demonstrações contábeis meus amados alunos? Demonstrações contábeis são relatórios organizados, estruturados para fornecer informações acerca da posição patrimonial e financeira Do desempenho de fluxo de caixa que seja útil a um número de usuários em sua avaliação Gente, essas demonstrações passam por um processo, uma sequência do processo contábeis A gente tem que ter dados, tem que ter informações Para que uma empresa possa tomar decisões sobre o futuro, certo? Tomar decisões sobre o futuro da empresa Futuro De que forma eu vou saber como é que está o futuro da empresa? Eu tenho que analisar situações econômicas e financeiras Situação econômica e financeira Então, eu tenho que ter um bom fluxo de caixa, certo? Eu tenho que ter um bom fluxo de caixa Para manter a empresa A empresa forte Futura Certo? Por isso que tem que haver umas técnicas de análise de balanço Eu tenho que tomar decisões de forma Correta Mas para mim que tomar decisões de forma correta Vocês futuros administradores Vocês precisarão De ter o conhecimento, pelo menos, básico ou intermediário de contabilidade Eu digo e repito Aqui vocês não precisam Ser um expert De contabilidade Porque existe uma função De técnico em contabilidade Existe uma função de técnico em contabilidade Existe uma função De contador Onde vocês só vão apenas tomar decisões Através dessas análises Que são feitas por terceiros Só que eu digo e repito Vocês precisam saber Porque se vocês não vão se enganar Como assim, professor? Vocês Chega um relatório contábil Vocês sabem interpretar Então, gente Eu trouxe um livro para vocês Um livro muito bom Que eu tenho Análise avançada das demonstrações contábeis É um livro maravilhoso De Eliseu Machins E José Nilton Alves Diniz E Gilberto José de Miranda Certo? É um livro da Jane Muito bom Esse livro Aí ele diz o seguinte Qual os objetivos Das demonstrações contábeis Ele melhora a tomada de decisões As demonstrações contábeis Fornecem uma visão clara E precisa Sobre a performance da empresa Com isso Proporciona a maior segurança Na tomada de decisões Olha aí O que eu falei Como é que eu vou tomar decisões Sem números Sem dados De maneira empírica Ah, eu acho Que o produto X Traz mais lucro Do que o Y Ah, você acha Mas o que pode provar Se realmente O que traz mais lucro Ou não Ah, através das análises Através das análises Certo? Professor Facilita a obtenção de crédito Quando eu tenho Uma boa análise contábil Quando eu tenho Um bom DRE Um bom balanço patrimonial Uma demonstração De resultados apurados Sim Por exemplo Um banco Uma financeira Quando ele vai te emprestar dinheiro Ele precisa Ele precisa Como é que está A sua situação Financeira Precisa olhar isso Então Como é que está A sua situação Financeira De que maneira Essa situação Financeira Ela nos permite A ter Esse tipo De Né Crédito Como é que eu vou Te fornecer Crédito Se tu Não tem condição De me pagar Futuramente Então Muitos países E cidades Elas podem Quebrar Se você Não analisar Esses fatores Então gente Permite Monitorar investimentos E resultados Permitem Monitorar investimentos E resultados Devido Certo Ou seja A disponibilidade De várias informações Como balanço patrimonial A demonstração De resultados Os lucros O fluxo de caixa Tornam mais fácil Monitorar os investimentos Resultados Que pode proporcionar Uma atuação Mais lucrativa Se a empresa Ela é lucrativa Sim Não De que forma Ela pode ser mais lucrativa Então eu tenho que Eu tenho que mostrar Eu tenho que Observar Como é que está Essas demonstrações contábeis De uma maneira De uma maneira Plausível Certo Vocês tem que Saber analisar Olhar e interpretar Certo meus queridos Conseguiram entender A importância Que o A importância Das análises Das demonstrações contábeis Dentro de uma organização Seja ela pública Ou privada Esse é o principal objetivo Então vamos lá Então professor Os objetivos Da demonstração Contábeis É prevenir Os problemas Com toda Certeza A pessoa Você faz um Grande investimento E esse investimento Não tem Retorno Algum Meus queridos Isso é frustrante Muito frustrante Então meus queridos Outro Prevenir Problemas Informações Contidas Nos relatórios Facilita A identificação De fraudes Até A questão Quando a gente Faz auditoria Atividades Legais Erros De estratégia Pode prejudicar Tomar decisão E cumprimento Das obrigações Uma empresa Para sobreviver Ela precisa Dessas demonstrações Contábeis Comprova A confiabilidade Do negócio Isso Exatamente As demonstrações Contábeis Representam O histórico Da vida Financeira Da empresa E pode Demonstrar Se ela É um investimento Rentável Seguro Para Os potenciais Compradores E investidores Certo Então gente As demonstrações Contábeis São Demonstrativos Que representam A situação De uma determinada Empresa Em relação Aos parâmetros Contábeis Então as demonstrações Contábeis São demonstrativos Que representam A situação De uma determinada Empresa Em relação Aos parâmetros Contábeis Então vocês Observem aí Qual Qual é Os pontos Mais Importante Dentro De uma Organização Ok Então meus queridos Conseguiram entender A importância Conseguiram ver Vamos lá Vamos lá Então nós estamos aí Meus queridos Nesses pontos Suma Suma Importância Que comprovam A confiabilidade Do negócio E previm problemas Professor As demonstrações Financeiras Elas são Obrigatórias Onde Quando Elas são Obrigatórias Professor Gente Elas são Obrigatórias Segundo a lei 6.404 76 Pela lei Da sociedade Por ações E a sociedade Anônimo Como já Vai Valer Para vocês Toda empresa Que tem o SA No final SA Vocês vão ver Muito Elas são Obrigatórias A ter Essas Demonstrações Contábeis Porque Mauro Elas são Obrigatórias A divulgar Os seus Balanços As suas Demonstrações Financeiras Porque o Mauro Ganhou um milhão Na loteria Ele quer investir Numa empresa X Cito o Mauro Quer investir Numa empresa X Nessa empresa X Eu preciso saber Como é que está A saúde financeira Dela Professor Mas uma Sociedade Limitada Ela também Ela tem que ser Divulgada As suas Demonstrações Financeiras Seja situação Financeira Segundo O comitê Comitê Político De Contabilidade 26 Certo O comitê De Contabilidade O CPC Certo 26 A apresentação Das demonstrações Contábeis Deve ser aprovada Pelas entidades Reguladoras Ou seja Pela comissão De valores imobiliários Pela Conselho Federal De Contabilidade Pela Secretaria De Segurança De Serviços Previdenciários Tudo isso aí Tem que ter Então foi aprovado Pelo Conselho Federal De Contabilidade Por meio Da resolução Número 1185 E pela CVM Por meio Da deliberação Dizendo que A Sociedade Limitada Elas Tem também Divulgar No que couber Ah professor Então A Sociedade Anônima E o que é Sociedade Anônima Professor Que eu às vezes Falo muito Em SA E às vezes O meu aluno Ele fica em dúvida No curso de direito De legislação Empresarial Não sei se vocês estão pagando Ele fala assim A Sociedade Anônima Como funciona Esse tipo De empresa Sociedade Anônima É um modelo De empresa Caracterizado Por ter O seu Capital Financeiro Dividido Por ações Por exemplo A Rita de Cássia Ganhou na loteria E ela quer investir Em renda Variável Existem dois tipos De investimentos Gente Dois tipos Renda Fixa Tem menos risco Porém A rentabilidade Ela é menor E nós temos A renda Tipo de investimento Chamado renda Variável É quando você Investe Em mercado De ações Só que o risco Dele é maior Porém O retorno Dele A rentabilidade Dele é maior Quem que participa Quem é Que eu Que eu posso Utilizar Participar Da Bolsa De Valores As empresas Que são chamadas De sociedade Anônimas Que você pode Se tornar Um acionista Minoritários Que somos nós Que investe Numa empresa Por exemplo Você investe Na Ambev E você Todo mês Todo mês Compra uma ação Ou duas Ou três ações Certo É muito 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 Barato Certo Uma ação Certo Da Ambev É doze Quatorze Quinze reais Dá para investir Ser um acionista Dá Mas quem que pode Participar Desse mercado De capitais É o chamado Mercado de ações São a sociedade Anônimas O que é isso Ele é regido Gente Pelo estatuto Social Sempre que possui Finalidade lucrativa Divide-se Em sociedade Anônima Aberta Certo Ou seja Suas ações Elas são negociadas Na bolsa De valores Que é conhecida Como a B3 Vocês vão ouvir Ou A B M F Bovespa Bovespa BMF Bovespa Que é a B3 Certo Que é a nossa bolsa De valores Que fica localizada Em São Paulo Então a B3 Então vocês podem Investir Vocês podem investir Nessas empresas Então Professor Toda a sociedade Anônima Ela é fiscalizada Pela CVM Exato Elas são fiscalizadas Só quem pode participar De venda de ações São Uma sociedade Anônima De capital Aberto Porque existem Sociedades Anônimas Existem dois tipos O aberto E o fechado A sociedade Anônima De capital Aberto São aquelas Que tem As suas ações Negociadas Na bolsa De valores Tais como Itaú Banco Gradesco Cielo Santander Ambev Petrobras Itaúsa Vale do Rio Doce Todo tipo Telefonia Banco do Brasil Ah professor Então a sociedade De capital Aberto Ela possui Autorização Da comissão De valores Imobiliários Imobiliários Ou seja Ela realiza Operações No mercado De capitais O que é mercado De capitais Mercado de ações São empresas Que dividem Seu capital Seu dinheiro Em ações E responsabilidade Dos sócios Por eventual Dívida Da pessoa Fica limitada Ao valor Que investe Ou seja Se a empresa Quebrar Eu botei um milhão De reais Se a empresa Quebrar Tiver outro tipo De responsabilidade Fica o que? Limitada Ao valor Que investirá Nas aquições Desse título Ou seja Não afeta Os outros capitais Dele Só o que ele Investiu Entendeu? É regulado Pela lei 6.404 De 76 Já de capital Fechado Gente Elas não negociam A bolsa de valores Elas não conseguem Captar recursos De terceiros Através Da bolsa de valores Certo? A bolsa de valores Ela funciona Ela funciona Mais ou menos assim Tem a bolsa de valores Aqui Tem uma empresa Uma empresa Uma empresa Que precisa de recursos Ela vai lá E diz Olha Eu vendo minhas ações E tem aqui Uma pessoa Física Rica Que quer que Sua renda De um milhão Cresça Então o Mauro O Mauro Ele quer O Mauro Reis Quer que Um milhão Se multiplique É aí Tiago Igor 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 Quando você investe Certo? Em algo mais arriscado Certo? Em algo mais arriscado Você precisa Você precisa Desenvolver Umas técnicas Técnicas estatísticas Certo? Muita estatística Mesmo Eu garanto Para você Que você tem Que entender De muita técnica Estatística Certo? Para você Poder Entrar Com mais Gás Nessas coisas Eu aconselho Pessoal aí Que querem Começar a investir Comece a investir Em renda fixa Primeiramente Vai com calma Não invista Em renda variável Em renda variável De uma vez Entra com calma Entra primeiro Na renda fixa Aí vai estudando As rendas variáveis Mas depois Entra em opções Binárias Aí direitinho Depois que você Tiver um pouco Mais de experiência De estudo Cuidado Então as capitais Fechado É Aldebrecht Gerdau Siderúrgica Nacional Porto Seguro Magazine Luiza Certo? São Sociedade De capital Fechado Certo? Então gente A sociedade anônima É uma sociedade limitada Entenda as diferenças A sociedade limitada É regida Pelo contrato Social Social E pelo Código Civil Vocês estão vendo aí? Já a A sociedade anônima É regida Pelo estatuto Lembra disso? Vou repetir A sociedade limitada É regida Pelo contrato E é regida Pela lei Do Código Civil É um contrato Gente Já a Sociedade Anônima É regido Pelo estatuto É totalmente Um estatuto Certo? Aí gente Aqui a lei 6.404 A lei de sociedade Amor Pode ser constituída Uma ou mais pessoas Ou seja A sociedade limitada É composta por Uma ou mais pessoas físicas Responsabilidade De cada sócio É limitada A seus custos de cota Mas todo responde De maneira solidária A integração Do capital Se alguma coisa Por exemplo A empresa falir Quebrar Todos os dois sócios Respondem Certo? É isso Eu estou estudando Gráfico Exatamente Esses gráficos Que pegam Meu querido Então vamos lá Regras Novas regras Para a publicação Dessa cidade Eu falo para vocês Que toda empresa Seja de capital Aberto Seja de capital Fechada Seja limitada Ela tem que divulgar As suas demonstrações Contábeis Ela tem que divulgar Só que saiu Uma nova resolução Que diz Que a sociedade Anônima Aberta Ela necessária Há uma publicação No jornal De grande circulação De forma resumida No site do jornal E da CVM E da companhia De forma completa Quando a receita bruta Anual For Qualquer valor Seja um milhão Trezentos e cinquenta milhões Um real Toda A sociedade Anônima De capital Aberta Ela tem que divulgar Ela tem que divulgar O seu balanço A sua lucratividade Seu prejuízo Por que? Porque geralmente Geralmente Nós temos que saber Por exemplo O Romulo Diz que irei fazer Um investimento No ramo de fabricação De motocross Show meu querido Show Show de bola Invista no que você acha Que realmente Tem demanda Se as pessoas Gostam de motocross Se as pessoas São apaixonadas Como é que está A demanda Por motocross Como é que estão Os ralis No nosso estado No nosso Brasil Como é que está A paixão pela moto Sociedade Anônimas Fechadas Fechadas Fechada Igual Ou inferior A setenta e oito mil Superior A setenta e oito mil Quando ela Inferior Ou igual A setenta e oito mil As fechadas Ela necessita Fazer uma publicação No site Da companhia Bem como No speed Certo Sistema De processamento De escrituração Pública Tá Então A questão De um speed Não é necessária Publicação em jornais De grande circulação Já quando ela Passa de setenta e oito mil Necessária A publicação No jornal De grande circulação De forma resumida Certo De forma resumida No site Do mesmo jornal De forma completa Professor Isso aí a sociedade Limitada Qualquer valor Gente Publicações devem Ser feitas em órgãos Oficiais do estado Em jornal De grande circulação Somente É obrigatório A publicação De convocação Da assembleia Reunião De sócios Atas Na hora Da fase Cisão Incorporação Fusão Redução Do capital Liquidação Da sociedade Então aqui São algumas regras Que vocês Como estudantes Vocês precisam saber Certo Por isso que eu digo As sociedades Anônimas De capital Aberto Elas Elas Estão Na bolsa De valores Então a sociedade Por ações Ou sociedade Anônima Elas tem Esses dois nomes Ela pode ser De companhia Aberta Uma empresa De capital Aberta São aquelas Que comercializam Títulos Valores Imobiliários De mercado Da bolsa De valores Por meio De ações Que pode ser Livremente Comercializado Junto ao público Mas são Fiscalizados Por esse Orgãozinho Comissão De valores Imobiliários E nós temos A companhia Fechada São aquelas Que não Comercializam Títulos E valores Imobiliários As suas Ações São negociadas De maneira Privada De maneira Privada Elas são negociadas De maneira Privada Aí O que Significa CVM Né O que Significa Essa CVM Aí Que eu coloquei Para vocês Tá De maneira De maneira De maneira Bem simplória Então Então tá Aí a CVM Aí Demonstrações Contábeis Na lei 6.404 De 1976 Segunda Lei 6.404 Tem o seguinte O que Que diz Essa lei Gente Essa 6.404 De 76 O artigo 176 Afim de cada Exercício Social A diretoria Para Elaborar Na escrituração Mercantil Seguinte Demonstrações Financeiras Quais são As demonstrações Financeiras Que toda Empresa Deve Divulgar Entendeu O Rômulo Diz assim Eu já sou rico Com meu sócio Igor Curtindo férias Em Dubai Muito bem Muito bem Igor Gostei de ver Pessoal aí Só no Bilionário Só na Cuxinha de boa Nós temos O balanço Patrimonial Nós temos A demonstração Dos lucros Ou prejuízos Acumulados Nós temos A demonstração Do resultado Exercício Nós temos A demonstração De fluxo De caixa Nós estamos Se a companhia É aberta Nós temos A demonstração Do valor adicionado Que vai ser Nosso assunto De amanhã Certo Nós demonstração Do valor adicionado Se a companhia É de capital Aberto Tem que ter Além desses Outros Tem que ter esse Ou seja As demonstrações Contábeis Esquematizando De maneira bem simples São obrigatórios O balanço patrimonial DRE A demonstração De lucro Ou prejuízo Certo Observem direitinho Demonstração Demonstração De lucros E prejuízos Acumulados A DLPA A demonstração De fluxo de caixa É a demonstração Do valor Do valor Se a companhia Então A demonstração Do valor adicionado Demonstração Do valor adicionado Se a companhia É aberta Então É tire e print Isso aí Se alguém Perguntar assim Rômulo Qual é Qual é Dentro da contabilidade Geral Qual é A empresa As demonstrações Contábeis Que são Obrigatórias Segundo a lei 6.404 De 76 Aí você fala O balanço patrimonial A demonstração De resultados Esses A demonstração De lucros E prejuízos Acumulados A demonstração De fluxo de caixa E a demonstração Do valor adicionado Se a companhia For de capital Se for de sociedade Aonde capital Aberta De acordo com Parágrafo Isso aqui é parágrafo Tá gente Parágrafo 6 Artigo 176 Da lei 6.404 76 A companhia Fechada Com patrimônio Líquido Na data Do balanço Inferior A 2 milhões De reais Ela não será Obrigatória Na elaboração E na publicação De fluxo De caixa Ou seja Uma empresa Gente Que tiver Um lucro Um patrimônio Líquido Inferior a 2 milhões Ela nunca Vai jamais Divulgar A demonstração De fluxo De caixa Certo Entendam bem As demonstrações Contáveis Obrigatórias Para as companhias Fechadas São a mente Balanço Patrimonial Demonstração De resultado De exercício Demonstração De lucro Prejuízo Acumulado Não tem A demonstração Do valor Adicionado Não tem E só pode ser Divulgada A demonstração De fluxo De caixa Se o patrimônio Líquido Dela For Acima De 2 milhões De reais Ou seja Eu completo Isso aqui 1 2 3 4 5 Esse aqui Só tem 4 Então eu coloquei Dois mapas Mentais Para vocês Conseguirem Compreender Demonstrações Contábeis Obrigatórias Em companhias Abertas Isso aqui Em companhias Fechadas Certo Professor E o que é CVM Quais são as suas Principais Atribuições Gente Para quem não sabe Botei uma Explicaçãozinha Simples Para definir O que seria O CVM Que é uma Autarquia Federal Certo Ela vai ficar Responsável Justamente Por exemplo O Igor Ele investiu Em ações Em opções Binárias Se Por exemplo Esses caras Que disponibilizam Opções Binárias Querem dar o golpe Na população No mundo Eles poderiam Gente Não pode Porque existe um órgão Fiscalizador O órgão maior Por isso Igor Que muita gente Não investe ainda Em criptomoedas Em criptomoedas Por quê Porque não existe Um órgão Fiscalizador Disciplinador Que Para Deixar A plataforma Mais segura Algumas pessoas Comentam isso Certo Já Quando eu Utilizo Uma plataforma Segura Certo Onde há Uma fiscalização Há uma disciplina Há um desenvolvimento De mercado De valor imobiliário Que é o caso Da CVM Ela acaba Normatizando Os procedimentos As demonstrações Contra as companhias Abertas Elas acabam Dizendo Pode e não pode Aqui não pode Enganar o povo Então as normas Expedidas Pela CVM Que se refere Às demonstrações Financeiras Devem ser Elaboradas Em consonância Com padrões Internacionais Importante A lei Não exige A demonstração De mutação De patrimônio Líquido Nem a demonstração De resultado Abrangente Certo A lei Não exige Ainda que a edição Da lei 11.638 Demonstração De origem E aplicação De recursos Deixou de ser Obrigatória Certo Nós tínhamos Outro tipo De demonstração Que é a demonstração Das origens E aplicações De recursos Que depois De uma nova lei Da nova resolução Tiraram Certo Ficou só Apenas a demonstração De resultado Abrangente E a demonstração De mutação De patrimônio Líquido Professor É tanta demonstração Por exemplo Meu caro Romulo Por exemplo Uma pessoa Que queira investir Com segurança Dentro de uma Companhia De capital Aberta Ela precisa Ter um conhecimento Prévio Pelo menos De contabilidade Contabilidade E um conhecimento Prévio Que fica muito melhor Para as suas tomadas E decisões Porque você Disser assim Ei quanto é Que eu devo investir Em tal coisa Aí você pega Pega todo o seu dinheiro Para investir Em ações Que quem está ganhando É o cara do outro lado Deu para entender Por isso que eu digo Se você viu Alguma empresa Com abuso Com abuso Vocês podem Fazer a Denúncia Para a CVM Tá Essa denúncia Para a CVM E aí pessoal Estão conseguindo Compreender O que eu estou Explicando aqui Até o momento Quais são as obrigações Então quais As atribuições Da CVM Para manter o mercado Saudável e seguro Aos investidores A comissão De valores imobiliários Tem como atribuição Disciplinar Algumas atividades Como por exemplo Organização Operação Funcionamento Da bolsa De valores Negociações Intermediações Que ocorrem No mercado Do valor imobiliário Resisto Distribuição De valores Resisto De empresas De capital Aberto Credenciamento Da administração De carteira Valores imobiliários E auditores Independentes Certo Credenciamento De administradores De carteira De valores imobiliários E auditores Independentes A CVM A CVM A CVM Tem essa Coisa Demonstração Demonstração De resultado Exercício Demonstração Do resultado Abrangente Do período Demonstração Das mutações Do patrimônio Líquido Demonstração De fluxo De caixa E notas Explicativas Certo Esses são os seis pontos Principais Cruciais Para que vocês Possam entender Segundo o comitê Político Contabilidade Certo De 26 Então professor O balanço patrimonial É outro Do início Do período Mais antigo Ele vai comparar Apresentar Quanto a entidade Aplica A política Contábil De maneira Retrospectiva Representar As demonstrações Contábil Quando proceder A reclassificação Dos itens De acordo Com os itens 40A E 40D Ou seja A demonstração Do valor Adicionado Do período Do pronunciamento Técnico Comitê De processamento Contábeis Exigir Legalmente Para algum órgão Regulador E apresentado De maneira Voluntária Nós temos Resumindo Nós temos Demonstração Do valor Adicionado Balanço Patrimonial Nós temos Notas Explicativas Demonstrações De fluxo De caixa Demonstrações Da mutação Do patrimônio Líquido Demonstração De resultado Abrangente Demonstração De resultado Do período E balanço Patrimonial Veja aí Quanto De demonstrações Contábeis Nós vamos Precisar Aprender Ou seja Meus queridos As informações Comparativas Do item 7 Não são Uma demonstração Prometida Apenas quer dizer Que a elaboração Das demonstrações Contábeis Devem apresentar Para todos Os saldos As contas Contas A entidade Pode usar Outros títulos Na demonstração Em vez De usar Aquela Só A do comitê Certo Do comitê De pronunciamento Contábil 26 Que por meio Da CVM Meio Tornou obrigatório As companhias Abertas Todas essas Demonstrações Citadas Acima Que isso Professor Quer dizer Que toda Empresa De acordo Com o comitê Comitê De De pronunciamento Contábil É obrigatório Balanço patrimonial DRE DRA DMPL E o DFC E as nossas aplicativas Sim Sim É obrigatório Elas podem ser divulgadas Meus amigos De maneira Bimestral Trimestral Anual Certo Isso vai depender Mas toda vez Você tem que ser divulgado Mensal Diário Está sendo divulgado Direto 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 Vocês nem imaginam Então de acordo Com o CBC 26 As demonstrações Contábil Comitê De pronunciamento Contábil Número 26 Diz o seguinte As demonstrações Contábeis Proporcionam Informações Das entidades Acerca do seguinte Ativo Passivo Patrimônio líquido Receitas E despesas Incluindo ganhos E perdas Alteração Do capital Mediante A integração Dos proprietários E Distribuição A eles Fluos de caixa Olha só O que foi que eu fiz Tentei trazer Para vocês Resumo Do resumo Resumo Do resumo De acordo Com Comitê De pronunciamento Contábil De número 26 Ele diz Ele diz Ele diz que as Demonstrações Contábeis Vai proporcionar Todas essas Informações Porque quando eu sei Quando é que está o ativo Quando é que está o passivo Como é que está o patrimônio líquido Como é que está a minha despesa Como é que está a minha receita As alterações do capital próprio Se eu estou utilizando Se eu estou utilizando mais capital próprio Ou capital de terceiros Com toda a certeza Com toda a certeza Eu vou Tomar decisões De maneira muito mais Correta Certo Muito mais correta Então gente As bancas Têm cobrado Tanto A lei SA Quanto a CPC Ou seja Todas as provas de concurso Que vocês foram fazer Questões de concurso Ela cobra as duas Com a edição dessa lei 11.639 As demonstrações de origens E aplicações de recursos Deixou de ser obrigatória Quatro comparativos Professor Dentro da lei Das sociedades anônimas Companhia aberta Aí eu tenho Companhia aberta E acordo com a CPC O que que ele diz? De acordo com a lei Balança patrimonial Ela é obrigatória Demonstração de resultados Existos Demonstração de lucros E prejuízos acumulados Já capital fechado Do mesmo jeito Igual Companhia aberta Igual CPC Igual Tá vendo? Então eu estou mostrando aqui Para vocês Que são igualzíssimas Só que Companhia fechada Essa aqui Ela é facultativa Facultativa Veja aí Ela é facultativa Por isso que foi colocado Já Eu tenho que divulgar Demonstração de fluxo de caixa Demonstração Do Valor acumulado Entendeu? Então gente Aí algumas Só é obrigatório A demonstração de fluxo de caixa Para a companhia Fechada Só se o patrimônio Líquido For Maior Ou igual a 2 milhões de reais Certo? Então gente Depois que eu faço Essas demonstrações Contábeis Eu coloco as notas Explicativas Embaixo Que são informações Que visam complementar As demonstrações financeiras Esclarecer algumas dúvidas Se eu pegar Uma demonstração De exercício E tiver uma nota Explicativa Embaixo Fica muito melhor Para mim Poder entender As contas Os principais Critérios De elementos Patrimoniais O que foi que aconteceu Com a depreciação O que é que é Utilizado dentro da empresa As notas Explicativas Ela fornece Informações necessárias A mais Para nós tomarmos Decisão Por exemplo Ele apresenta Informações Sobre a base Para a ação De demonstração Contábeis Ele divulga As informações Exigidas Praticadas No Brasil Ele fornece Informações Adicionais Não adicionadas Dentro da demonstração Então gente Ele Enumera Uma espécie Classe Ele apresenta Opções De compra Ações Autorgadas Ajustes Eventos Subjequentes Da data De encerramento Da companhia Gente As notas Explicativas Elas são Essenciais Para dentro Das demonstrações Contábeis Eu deixei Essa explicação Para vocês Ele indica Também As notas Explicativas Os principais Critérios De avaliação Dos elementos Patrimoniais Especialmente Os estoques Os cálculos De depreciação Amortização Exaustão Investimento De outras entidades Aumento Do valor Do ativo Os custos Os ônus Que são utilizados Então tudo Ele indica As notas Explicativas Ela tem que vir Dentro da contabilidade Entendeu? O número De espécies Classe de ações Os ajustes Os eventos Subsequentes Tudo Da companhia As notas Explicativas Ela tem Essa Ela tem Essa vantagem Professor Como é cobrado Em provas Vamos lá Por questões Tudo que o senhor Explicou Sobre As demonstrações Contábeis São demonstrações Obrigatórias Professor O que nós vamos ter Para que a gente Possa entender São demonstrações Obrigatórias Para quaisquer Empresas De sociedade Por ações Olha só Eu acabei de explicar Para vocês As demonstrações Contábeis Obrigatórias De sociedade Por ação O que quer dizer Uma sociedade Por ação Sociedade Anônima É a mesma coisa Sociedade Anônima Professor Mesma coisa Quero entender Isso aí Sociedade Anônima Professor Isso Vamos lá São demonstrações Contábeis Obrigatórias Para quaisquer Empresas De sociedade Por ações Qualquer Demonstração Dos lucros E prejuízos Acumulados E demonstração Do resultado De exercício Demonstração Do valor Adicionado E demonstração Do lucros E prejuízos Balanço Patrimonial E demonstração Do valor Adicionado Demonstração De ação Do fluxo De caixa Demonstração Do valor Adicionado Tal Qual é A resposta Correta Meus amados Alunos Vamos lá Vamos lá Se vocês Fossem Pessoal De Dom Expedito Lopes Santana Do Piauí Fossem para marcar Alternativa Depois da minha Explicação Qual que você Marcaria Romulo Depende disso Romulo 2023 Junto com Iago Igor Vamos lá Igor A resposta Correta Qual é Obrigatório Gente Dentro da sociedade Com toda Certeza Com toda Certeza Qual é Obrigatório Aí gente Qual que se Torna Obrigatório Olha Qual é Qual que se Torna Obrigatório Demonstração Dos lucros Prejuízos Acumulados Demonstração Do resultado E exercício Demonstração Do lucro E prejuízos Demonstração Do valor Adicionado Demonstração Do lucro E prejuízos Ó Qual é Então gente Vou deixar Para amanhã Vocês me daram Essa resposta Amanhã Eu vou trazer Mais questões Para vocês Nós vamos Fazer mais questões Tá bom Meus queridos Então Fique atento Com essas questões Que irei trazer Para vocês Dez questões Novamente Para a gente Poder discutir Na aula De amanhã Tranquilo Meus amores Espero que vocês Tenham entendido A aula de hoje Não tenha Nenhuma dúvida Fique bem E até amanhã Não falte Tá bom Meus queridos Tchau Tchau Tchau